Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada aqui do canal Gurizada E hoje vamos estar iniciando uma nova série aqui no modo Zombies Bom, vamos começar aqui e eu já explico pra vocês como que vai funcionar Bom galera, a série não vai ser nada difícil, pelo menos eu acho Vai ser pegar aqui um WAM 30 em todos os mapas galera A maior dificuldade que nós vai ter aqui A primeira dificuldade vai ser que tem mapas que eu não joguei Ou que eu joguei uma ou duas vezes e eu não conheço Então por isso eu não conheço o mapa, não sei jogar e pá Então essa vai ser uma das dificuldades E a outra dificuldade aqui vai ser que eu não estou escutando o som do jogo Então se tiver vindo o zumbi das minhas costas eu não vou saber Então eu posso tomar um tapa e morrer aqui Mas essa dificuldade vai ser mais aqui no começo mesmo, tá ligado? Porque depois que eu pegar o Jugger ele fica mais difícil de morrer pelas costas Porque tu vai tomar um tapa e eu vou poder virar de boa Mas aqui se eu tomar dois tapas nas costas já era Tu morro aqui, não é tempo de fazer nada Nossa, não queria ter matado ele cara Bom, a estratégia que... Nossa, matei mais um sem querer A estratégia que a gente vai usar aqui galera Nossa, caramba velho, atirei no pé nessa A estratégia que a gente vai usar aqui vai ser baseada na que o Charlie ensinou Só que não vai ser bem a que ele falou Eu faço um pouco diferente Mas vamos embora É mais ou menos parecido com o que ele ensinou Pra você que é inscrito dele, viu lá no canal dele Vamos fechar aqui, já vamos embora lá pra baixo E pra dificultar mais as coisas Eu não vou pegar dinheiro no banco Porque daí senão ia ficar muito fácil Era só pegar o dinheiro, montar as coisas já E já... Como é que se fala? Dar peca-punch, pá E daí ia ser muito rápido Vamos montar aqui rápido Tanto que vem eu zumbiando nessas costas aqui Vamos pular aqui Meu banco inclusive tá cheio, então Eu não vou pegar dinheiro ali Vamos abrir aqui Vamos pegar essa peça que está aqui Vamos juntar os pontos pra abrir ali embaixo Que se eu não me engano é mil E cadê esse zumbi do desgramado? Tem um vagabundo nascendo aqui Vou matar ele na faquinha Falta mais um ou dois kills pra nós poder abrir lá Cadê esse zumbi? Bom galera, a intenção minha também Era gravar com vocês inscritos nessa série Mas eu não sei como é que vai ser o feedback Então se vocês quiserem que eu traga com vocês inscritos Nessa série que vocês tem que deixar o like nesse vídeo Se o feedback for bom Eu chamo vocês aí Pra nós gravar essa série aqui Do round 30 Que vai dificultar um pouco mais né cara Porque daí vai vir mais zumbi, etc E pá Fica um pouco mais complicado de pegar a round 30 Demora mais Então deixa o like aí Se o feedback for bacana Eu trago mais para o canal, beleza? Vamos ver se tem uma peça aqui Não tem Vamos ver se tem a peça aqui Boa, tem uma peça aqui Então as outras peças estão Lá no... Na energia né cara Na energia Vamos matar aqui Eu quero comprar a K-74 Cara, ficar sem o som do jogo nesse começo aqui É tenebroso Porque daí o zumbi vem nas tuas costas E eu não sei galera Vamos lá, vamos fechar aqui Eu não vou abrir a... A energia agora Porque eu quero comprar a K-74... A K-74... A K-74... A K-74U Antes de eu ligar a energia Então vamos matar na granada aqui Vamos ficar aqui por cima Vamos esperar os vagabundos nascer aqui Bom, já tem o vagabundo aqui Vamos tocar a granada nele Um... Dois... Três... Vai Matou, fez o crawler aqui Boa tudo que eu precisava Com o Max Bainwell Calma lá meu garoto Bom, vamos lá Vamos lá comprar a K-74 Que já tá quase na hora Vamos tocar a granadinha lá em cima Vocês viram que o zumbi me dá um tapa aqui Ainda mais nessas partezinhas aqui Que é... Que é curtinha A gente acaba caindo E eu também não sou tão bom assim nos zombies Então... Antes prevenir aqui Que a gente caia né galera Então vamos embora Vamos comprar a K-74 Vamos matar logo o zumbi aqui Pra nós conseguir dinheiro Pra nós comprar Pra nós abrir o... A energia E logo depois de nós montar A gente acaba subindo Vamos esperar vir o zumbi aqui Pra nós pegar o Kabum Vamos rápido zumbi Vem logo Quando a gente quer que o zumbi venha Nunca vença desgraça né cara Vamos tá aqui Acho que é o último É o último vai Vai faltar um cara Bom, vou pegar o Kabum logo Sem perder muito tempo aqui Tava aqui o zumbi Ele ia demorar pra caramba Então pelo menos agora Já dá pra nós pegar As nossas peças ali Vamos pegar aqui então Provavelmente tá aqui a primeira E a outra não está ali Então ela está em algum outro lugar Que eu tenho que achar Eu não sei se ela tá aqui Deixa eu dar uma olhada Ela tá aqui ó Então depois a gente volta ali e pega Vamos embora montar aqui A nossa Terceira peça Vou montar rápido Temos que ver um zumbi Nas nossas costas Vai 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 Boa Agora vamos lá montar Pegar a outra peça né cara K7-4 tem muita pouca bala E ela demora um pouquinho Pra carregar então A gente tem que se cuidar Porque daqui a pouco O zumbi tranca nós aí E a gente acaba morrendo Apesar de ser round 4 né velho Mas É foda se o zumbi aqui não dá moleza não rapaz Olha isso Não tô escutando o som do jogo Não vi que esse cara tava vindo ali E numa dessa a gente acaba caindo de rateada aqui né galera Então tá esse vagabundo aqui Meus comentários também não são excelentes de zombies Por causa que Não Não Boa Eu apertei quadrado Pra trocar pela K7-4 Quase me fodi Eu não quero trocar pela K7-4 cara Quero trocar pela pistolinha Olha só Um monte de zumbi aqui Vou matar os vagabundos aqui Double de pontos Recarrega Vamos gastar aqui As nossas últimas falas Eita Cês tão ligado ó Esses zumbis são São Arrompados Vamos lá Vamos gastar mais um pente aqui Opa Eu tenho que subir minhas costas que eu vi Vamos gastar mais esses pente aqui Acho que esses aqui são os últimos Bom Acabou o double de pontos Então vamos Não vamos perder muito tempo aqui Vamos montar logo aqui Nossa Eu troquei pela K7-4 Eu fui muito idiota Cara Eu acabei de falar que eu não queria trocar E ainda acabei fazendo merda Mas tudo bem Vamos embora aqui Vamos ligar a energia Que daí já Vai ter uma parada pra nós aqui Bom Tem um double tap aqui Será que eu compro o double tap agora? Bom Deixa eu comprar depois Vamos se ligar Porque vem o zumbi daqui também Né cara Olha só Opa Vou matar logo nesse bagulho aqui Porque Como eu não tenho arma boa pra matar Olha só O zumbi bugou Se eu não tenho arma boa Acabar caindo ainda aqui pra esse zumbi Porque é muito pouco espaço pra rodar Sem diga que é meio complicado Né cara Bom Já vamos aproveitar e vamos comprar Vamos gastar essas balas aqui E vamos comprar aqui a MP5 aqui embaixo Eu vou comprar o jug depois Vamos comprar a MP5 primeiro pra nós fazer mais pontos Senão eu vou ficar sem munição Vou ter que acabar Jogando Gastando essa arma aqui Como é que é o nome dela Meliquidificador Nome fácil aí Easy Agora vamos lá comprar A MP5 Não vamos trocar ela pela aquela arma ali né Fazer boca abertice que não fiz antes Mas vamos embora Vamos juntar dinheiro pra comprar o jug agora né 2500 pontos A gente tem que juntar Eu ia pegar ali mas esse zumbi não morreu Já conseguiu o dinheiro que a gente precisa Então não faz tanto que a criança matar mais na faca Eu quero comprar o double tap também né cara Como eu não tô pegando dinheiro do banco Então Quanto mais pontos a gente fizer aqui melhor Já estamos com 4000 Cadê os zumbis Será que tem vagabundo aqui Bom vamos aproveitar e comprar Eita porra na hora que eu fui comprar o double tap ele desceu Eu vou dar peca punch na Na N94 Dá pra pegar a round 30 só com a N94 Mas eu vou pegar Sei lá uma round 23 por aí com a N Depois eu mato com A nossa arminha especial Pra vocês verem como é que é Vocês que não conhecem Porque muitos de vocês aí Que estão no meu canal Estão aqui por causa de multiplayer Então acho que vocês não devem conhecer Muitos zumbis né galera Fora os inscritos que são do Charlie Que estão inscritos no canal aí Que devem conhecer Então Vou fazer as paradas aqui Pra vocês que não conhecem Pá Vamos ver se o Diego já tá por aqui Vai Diego Sobe logo Aí Boa moleque Isso aí meu garoto Vamos esperar mais um pouquinho Eu quero pegar o double tap agora Vamos esperar Vai Vamos esperar mais um pouquinho Cadê o zumbi Esperar o zumbi dar respawn Agora vai subir Então a gente pega aqui Botar na faca Agora que tá com o Diego aqui É mais tranquilo Né galera Então Vamos embora Não sei se é aqui que tá Ou é aqui Não me lembro qual que é Agora que tem o Está aqui o zumbi não vem Esse desgraçado Eles não querem me dar ponto Rapaz Bom Esse aqui é o moleque É o moleque Então Pô já veio um mech demo Pra nós aqui Boa Não vou precisar comprar mais Arma da Bala da nossa aqui MP5 Não sei se eu já falei Mas Os comentários aqui de zumbis É difícil galera Por causa que Gravar zumbis aí No round 30 Não tem muito que ficar Comentando o tempo todo Tá ligado Mas eu prefiro Gravar ao vivo Do que Do que pegar um Round alto E fazer pós-comentário Do que pegar Round alto Dá trabalho pra caramba Galera Eu demorei Sei lá Acho que foi 4 horas Ou 3 horas Pra pegar round 60 Acho que foi 3 Então demora pra caramba Então os vídeos Que o Charlie faz lá Com certeza merece o like Galera Pelo trabalho Que dá fazer Esses vídeos longos De round alto Nos zumbis Mas vamos embora Já estamos aí Com 3.500 pontos Eu quero dar uma olhada Pra ver o que que tá aqui Sempre quando eu venho aqui E pulo Pra ver o que que tá ali Não aparece É É impressionante Aí eu saio daqui Aquele negócio sobe Vou ver o cabunzinho Final do round Vamos pegar aqui Sobe desgrama Bom, não vai subir Então eu vou lá comprar MP5 Porque a gente precisa de munição O double tap Que acaba rápido pra caramba Eu acho que vai tá Vai tá Ah, esse bichinho Desgraçado aqui Vai tá O pack a punch ali Cara Não tenho certeza Vou pular aqui Ver se dá pra ver Daqui não dá pra ver Creio eu que esteja o pack a punch Vamos ali pro outro lado Que a gente já Já vê Vai vir mais um Max Zemo agora Se eu soubesse Que ia vir esses bichinhos Eu devia ter previsto Porque ele vem normalmente No round 5 É o pack a punch Que tá ali Então não tem mais O que a gente pegar Aqui galera O moleque que tá aqui O O double tap tá aqui O jug tá lá Então vamos lá pro outro lado Já na sabedoria Comprar o speed cola E o Vai Cara Vamos comprar o speed cola Aqui rapidão Eita porra Que cagasso que me deu agora Galera O negócio subiu bem na hora Pensei que eu ia cair Bom Já estamos aqui com todos Todos os perks Que a gente vai utilizar Aqui até o 30 Então vamos embora Aqui galera Vamos matar aqui Já vou lá Pra onde que a gente vai ficar Por enquanto Ó O zumbi veio nas minhas costas Eu não escutei nada Vocês estão ligados Qual é que é Vamos descer aqui Já então na sabedoria Depois a gente compra lá A Como é que se fala AN94 Enquanto vamos fazer Pontinho aqui Porque a gente tem que Juntar 1200 Pra AN E depois Pro Pekka Punch Que é 5 mil euros Se não é Se eu não estiver com o Pekka Punch Com aquele Pekka Punch Como é que se fala Pekka Punch Pro né Que daí tu paga 2 mil Eu não me lembro se eu tô Ou não Mas de qualquer forma Vamos juntar aqui Os 5 mil O Double Tap Atrapalha bastante Pra nós pegar os pontos Porque ele mata mais rápido As porra do zumbi E acaba a nossa munição Mais rápido também Bom Vamos juntar eles Um pouquinho Que daí a gente Economiza a munição Porque as balas Perfura os caras Aí né A estratégia que eu vou fazer É aqui mesmo Bom Acabou nessa bala Eu não vou gastar bala Disso aqui Eu vou lá comprar A AN já então Já estamos aí no round 8 Não sei quantos minutos Deu de game play Deu 14 minutos Eu acho Por aí mais ou menos Não sei quantas partes Que vai ter Até o round 30 Provavelmente vai ter duas Vamos ver se eu trago duas Depende do quanto tempo A gente pegar aqui Aqui no começo É mais demorado Porque eu tenho que Estar fazendo as paradas Mas depois aí A gente consegue Passar de round rapidinho Ainda mais solo aqui É de boa na lagoa Né galera Pelo menos a gente Já dá peca punch Agora que a gente Já junta grana Vamos ficar por aqui Bom Já vamos pra lá então Não vamos perder Muito tempo aqui não Vamos embora aqui Vamos matar esse vagabundo aqui Nossa Pensei que ia ter mais zumbis Já virou o round Tá bom então Já vamos Tentar subir Tomara que esteja um elevador Pra nós subir logo aqui A gente fica campeirando lá Até a gente poder Dar peca punch Lá debaixo Da subidinha Aquela que a gente Pra nós ir lá Pro outro lado Aqui tá matando de boa Cara a China Não precisava nem Dar peca punch Pra chegar no round 30 Com a N mata de boa Double tap aqui Sucessagem Mas eu vou dar peca punch Pra galera que não conhece Já vê aí Pá Eu tenho certeza Que muitos de vocês Não jogaram esse mapa Pelo menos Vocês estão no meu canal Pra ver Multiplayer Carpinteiro Carpinteiro O cariz grama Nunca desce Na hora que eu preciso Na hora que é pra subir Não sobe Na hora que é pra descer Não desce Tá certo né Zombies Faz isso comigo não Zombies Vamos lá Falta 2500 Ponto Opa Vamos na calma Que eu não sei Estão noção do jogo Então eu não vejo Esses vagabundos Correndo aqui Rapaz O Zubi já tão louco Correndo atrás de mim Aqui Opa Não matou Toma essa errada Vai ser bem tranquilo Pegar round 30 Galera Pelo menos o solo Aqui é muito de boa Então acho que vai ser fácil Como eu falei Dependendo do feedback Eu chamo vocês Pra dificultar um pouquinho mais Deixem nos comentários Também O mapa Que vocês querem Que eu traga No próximo episódio Já que eu não comecei Pela ordem Então Tanto faz o mapa Eu tava pensando em trazer Origin O que o Charlie falou Que eu não ia conseguir Pegar round 30 Talvez aí no próximo episódio Seja Origin Origin Sei lá como é Ok Aí já estamos no round 10 Falta mais 20 Então pra nós terminar aqui Deu mais ou menos Aí uns 18 minutos De gameplay já Creio que vai dar Mais ou menos Meia hora aí Até a gente chegar No 30 Um pouquinho menos Ou um pouquinho mais Não sei Agora a gente vai ficar Campeirando aqui Até a gente conseguir dinheiro Pra dar o pack E a punch lá Então vamos embora Vamos esperar o Zumbi Vim aqui A gente mata eles Na tranquilidade Que aqui é bem de boa Até o round 20 e poucos Aqui dá pra ficar Tranquilamente Não vou montar trap também Não vou montar nada Não é necessário Até o round 30 Não Não vejo necessidade De montar trap Vamos embora aqui A trap vale mais a pena Quando tu tá jogando Co-op mesmo Né cara Aí tu bota a trap Lá no cantinho E O parceiro fica Campeirando Lá onde eu vou Campeirar depois Está acabando Minha munição Nem percebi isso Então a gente vai ter que Dar uma girada Aqui E matar com esse bagulho Aqui Vamos gastar Vamos pegar esse cabum Logo aqui Porque A gente aproveita E já dá o peca punch Sai zumbi Sai daqui Cara A gente aproveita E dá o peca punch Agora Espero que aquele troço Não suba bem Na hora que eu estiver Descendo E agora Eu espero Vamos descer Vamos descer Se esse negócio Subir Eu vou ficar puto Ah Desceu Sede grama Ah É rádio dos bichinhos De novo Vou matar eles Com esse bagulho Aqui Pra não perder Muito tempo Vai vir o McZemo Mesmo Então Vocês que não conhecem Vocês já vê Como é que funciona Sede grama Aqui Vamos colocar aqui O zumbi trancou Nós Olha que desgraçado Vou pegar minha N Ali Bom de boa Deixa eu só Abrir essa portinha Aqui Vamos recarregar Porque vai vir o McZemo Agora que nós Vamos matar esse cara Aqui Opa Eles são desgraçados Vocês vão pulando Com o lado do outro Que é uma bichinha louca Bom Round 12 Vamos Vamos embora Vamos juntar dinheiro Pra abrir aqui Vamos lá A gente podia ter abrido Aqui embaixo Isso aberto aqui E dado o pé Aqui a punch A gente não precisava Ter abrido aquela porta Mas Eu pensei que Ia dar tempo De boa De nós Dar a volta ali Já vamos abrir Aqui uma vez Já vamos camperar lá Agora vai ser Mais tranquilo Ainda Já que está Com o pé A punch Aqui É três tiros E eles morrem Vamos embora Aqui Vamos abrir Aqui Vamos ficar Até por aqui Por enquanto Acho que Aqui o respawn Fica mais rápido Daí Nós estamos No round 12 Vai ser Bem tranquilo Já estamos Todo pronado Com todos os Perks Com a nossa Arma ali Que é difícil De falar o nome Com a nossa N com o pé Que é a punch Então agora É só Chegar no 30 Aqui Super de buenas A gente não precisa Nem de dinheiro Mais pra nada Agora também Esse dia Eu emprestei 50 mil Pro charlie Do meu banco Não sei se meu banco Tá cheio Talvez a gente Vá lá pra encher E daqui a depois Lá no finalzinho Vamos ver Aí round 13 Eu ia ficar por aqui Mas eu vou Eu já vou ficar Lá por lá Pra não perder Muito tempo Depois tendo que ir Pra lá Vamos embora Que eu vou ficar Lá no cantinho Camperando Com a N Vou ficar aqui Até o round 20 e pouquinhos Depois eu rodo Com a nossa Melequidificador Vamos embora Galera Nossa A gente já tem 20 errada Shoulders Dá pra nós Tentar pegar Um ceder shot Aqui né Fazer mais um Pontinho maroto Só que headshot Aqui Nessa parte Aqui é meio Complicado Porque tem uma Lombadinha Então tem hora Que o zumbi Tão alto Tem hora Que eles abaixam Do nada Então É meio difícil Pegar o headshot Aqui cara A N94 Aqui cara É muito fácil De cancelar O reload Dela Consegue cancelar Muito rápido Você que não joga Você vai ao seguinte Deixa eu matar o zumbi Quando for carregar Eu mostro pra vocês Que é a forma mais fácil Além de Acho que carrega mais rápido Que quando tu faz assim E aperta pra correr Tá ligado Eu acho que é mais fácil Ainda que fazer isso E mais rápido Aliás Vamos pegar aqui logo Já que não tem tão Subir Vamos fazer o seguinte Tu vai apertar pra carregar E aperta o triângulo Pra trocar Só que tu tem que apertar Uma vez Duas vezes aliás Que daí troca Troca rápido E já fica pra tar Mas se liga só Ó Se liga só Apertei errado Tem que apertar Uma vez só Tirar algumas vezes Ó É muito rápido Galera Ó Tu dá os tiros Recarrega Quando tu descarregou Tu aperta duas vezes Tirando Já sai na tua N Toda recarregada Super rápido Acho que é mais fácil A N do que Do que tu pegar E Tu recarregar E correr E daí tu tem que correr E pá Então aqui tu Tu recarrega Já toca duas vezes aqui Facinho E acho que é bem mais rápido Também Vamos lá Zubi Nasce rápido Aí Porque Eu não quero perder Muito tempo Aqui Cara Principalmente Se tu quer ficar Aqui Aí tu consegue carregar Muito rápido Fazendo isso Que eu falei Pra você Ó Double de pontos Aqui Fazer uns pontinhos Maroto Acho que matando Com arma Assim demora Mais do que Juntar tudo De uma vez E matar tudo Junto Eu quero fazer uns pontos Com a N Também Se for lá No round Vinte e poucos Vamos ficar por aqui Acho que aqui O respawn Fica mais rápido A gente pega o respawn Que vem dali E o respawn Que vem de lá E de lá Acho que é o último Fora que também Tem aquele Sald Daquele bichinho Lá Então aquilo lá É um round Que a gente passa Lá rapidão Não perde muito tempo Acho que agora No round 15 Vai vir aqueles bichos Não sei Ou é no 15 Ou é no 17 Não me lembro Vamos lá A gente tá com 11 mil Aí Round 15 Estamos na metade Com mais ou menos 24 minutos De gameplay Eu vou ver Se eu posto Dois episódios Se eu trouxer Os inscritos Aqui galera Os episódios Vão ficar gigantes Porque pegar Round 30 Com 4 Tempo É muito demorado Ó Chegou Os bichinhos Agora mesmo Então Eu devia ter comprado A pistolinha Não A A faquinha Aquela O facão Que eu não sei Como é o nome dele Não sei se fala Se fala facão Ou se tem um nome Específico Que eu não sei Tá tudo recarregado Deixa eu só fazer Uma parada Que o Charlie Me ensinou A tirar aqui Pra Pra quando nós For atirar Depois Só sair Uma pocinha No chão Olha só Toda essa munição Essa dica Que o Charlie Me deu Foi uma dica Muito importante Pra eu pegar O round 60 Que eu não sabia Disso Bom Vamos ficar aqui No cantinho Mesmo Esperar o zumbi Vim Round 16 Aqui de boa Eu só Eu só tinha Que colocar Meu headset A carregar Porque daqui a pouco Ele acaba No meio Da gameplay Aí Fode Né Cara Bom Então vamos apertar Start Aqui Só vou colocar O cabo Do headset Aqui Já que o meu headset É sem fio Pegamos o cabo Aqui Deixa eu colocar Ele aqui No meu PC Bom Agora sim Headset Já está no cabo Então Já evitamos Que ele acabasse Durante a gameplay Né cara Porque ele já tinha Pitado antes E eu tinha me esquecido Disso E quando ele apita A segunda vez Ele acaba a bateria Então Melhor prevenir Eu dei uma recarregada No meu controle Também Que Ele estava Piscando Pra evitar Que acabe Durante a gameplay A gente se foda Aqui né cara Perder Round aqui Porque acabou A bateria É fenebroso Nek Zemo Poder Rola Enquanto A gente tem Bastante munição Então Dá pra nós Matar aqui Depois do finalzinho A gente pega E aproveita A gente gasta Tudo A nossa munição Aqui Então Vamos pegar Antes que suma Vou pegar No Kabum Junto Porque estava Junto 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 Junto